Como é que é pessoal? Sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo do canal. Para quem me segue nas redes sociais sabe que eu comprei este intercooler para montar no meu T-Jet. E até perguntei se mantinha o intercooler em preto ou se mantinha a voltar à cor original. Eu considero que pintar de preto, apesar de ficar mais discreto, considero que isto está a retirar um bocado de eficiência ao intercooler. Não deve ser grande coisa mas eu acredito que sim que está a tirar um bocado de eficiência. Eu optei por tirar a tinta preta até porque isto já está a começar a descascar e eu tinha que pintar isto outra vez e para repintar isto iria mesmo ter que tirar esta tinta toda. Portanto fiquem por aí, vou tentar restaurar o máximo possível daqui do intercooler. Portanto fiquem por aí para ver. Se ainda não são inscritos no canal não se esqueçam de inscrever, deixarem o vosso like e o vosso comentário. Até pessoal, até já! Eu comprei este decapante universal que diz aqui que dá para metal. Eu espero que isto não seja demasiado abrasivo aqui para o alumínio. Não deixe ir às vezes ver! Então eu deixo-lhe atuar aqui durante cerca de 20 minutos, vou-lhe passar aqui o meu palhadaço com cuidado aqui por causa das fitas, mas ao que vejo eu vou ter que dar aqui mais uma barba de mão de decapante, porque isto não saiu quase nada. Então eu deixo-lhe atuar aqui. Isto já se nota aqui nas melhorias, já saiu bastante tinta depois de ter passado aqui com o palhadaço. Vou-lhe dar mais uma camada de decapante a ver se consigo enfiar aqui um bocado mais de decapante aqui para dentro das fitas para tentar limpar aqui o máximo possível. Ok, já passaram mais 15 minutos. Vou passar aqui com o palhadaço outra vez. Tchau. 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 Já consegui tirar aqui o máximo de tinta. Vou passar agora aqui com a mangueira para ver se consigo tirar aqui o máximo possível de restos tenham ficado do decapante mas eu em princípio irei utilizar este lado para a frente que foi o lado que era o lado que estava pintado, o outro lado estava todo pintado este lado estava pintado aqui um bocadinho portanto irei utilizar este lado aqui para a frente e agora vou-lhe dar aqui uma lavagenzinha depois vou-lhe dar aqui brilho. Tchau! Agora para dar aqui um bocadinho de brilho é isto eu vou usar também o que já tinha usado nas ponteiras no vídeo que eu tenho da montagem da panela vou usar aqui para dar aqui um bocadinho mais de brilho até porque isto nota-se no vídeo não se deve afrontar mas nota-se que está aqui um bocado arriscado até passar capaio de aço portanto eu vou ver se isto melhora aqui um bocadinho. Ficou muito fiche! Não sei se no vídeo conseguem ter a perceção mas ficou muito fiche! Gosto muito mais de ver o intercooler assim com a cor original do que em preto apesar de não ficar tão discreto gosto muito mais de ver assim. Deixem o vosso comentário digam o que é que acham se preferiram ver em preto se preferem ver assim com o look original. Não se esqueçam de deixarem o vosso like! Tá pessoal! Fiquem bem! 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 Fiquem bem!